Hoje eu vim conhecer um lugar muito legal para crianças, que tem um nome bem diferente. Você sabe onde eu tô? Se é cultura, a Duda Fussa. Esse é o Museu Capavento. Ele é dedicado a ciência e tecnologia. Muito moderno, né? O museu tem diversas áreas temáticas, como física, biologia, química, geologia e astronomia. E quem visita pode experimentar e aprender de uma maneira muito divertida. Tem ainda um borboletário e um experimento de fechar qualquer um de cabelo e pé. Oi, Duda! Que bom que você veio visitar o Museu Capavento. Aqui a gente gosta de falar sobre ciência. E para ajudar a entender um pouquinho melhor, o museu tem mais de 150 experimentos para a criançada e para a família toda. Aqui dentro, vocês vão poder entrar numa bolha de sabão, colocar a mão numa bola e arrepiar o cabelo, subir numa parede de escalada com 7 metros de altura e quadros vivos. E ó, se você ainda vier a tempo, você consegue ver a exposição dos 150 anos de Santos Dumont. Só que ela fica só até abril de 2024. Corre pra cá! Demais, não é mesmo? Vem comigo que no próximo episódio eu vou explorar um lugar ainda mais legal. Tchau!